Olá, boa noite. Mais um pão, gente. Olha, três pãos que eu fiz. Olha só que fofinho aqui, ó. Ai, que delícia. Olha só. Acabou de esfriar. Tirei do forno. Tava bem quente, ó. Eu fiz três pãos. Olha aqui, ó. Esse aqui é pão d'água, viu? Não é pão de leite, não. Tudo pão d'água. Saiu bem molinho, ó. É salvado, né? É pão salvado. Muito gostoso, ó. Coisa boa, tá vendo? Fiz pra gente não passar o final de semana sem pão. Nóis de pão pra tomar café. Muito bom, né? Aqui, ó. Esse trepão maravilhoso, ó. Uhum, ó. Acho que eu vou já comer um pedaço. Quando comer um pedaço, eu não sossego. Obrigada, gente. Vão lá nos meus vídeos, compartilhem. Querem um pedacinho, eu mando pra vocês. Muito obrigada por vocês me ajudarem, viu? Fico muito grata por vocês me ajudarem com meus vídeos. Vou soltar meus vídeos. E é bem fácil fazer esses pãos, viu? Um beijo. Fica com Deus. Um bom final de semana pra todos. Jesus abençoe cada um que vai nos meus vídeos, viu? Obrigada. E aí E aí E aí E aí